Atenção, criançada, tudo bem com vocês? Prontos para mais uma aula com a Tio Cibre? Espero que estejam prontos e sim, minha Tara. Que entrada, hein? Parecendo aquele escone que fica vendendo as frutas lá no meio da rua. Parabéns para as pessoas que ficam aí trabalhando no sol. Arralando o fruto, não consigo as suas sustentas. Mas hoje, meus amores, nós vamos fazer uma aula bem leve, bem simples, não vai ter atividade nessa aula toda, não vai ter atividade pra cá. Vai ser uma aula só brincadeira. E observa em nossa mesa que veio alguém para fazer parte dessa aula junto conosco. Quem será que veio aqui? Isso mesmo, gente. A Sofia e o Samuca, os irmãos lá do Lerim. Tia Cia, mas essa aula é do Lerim? Claro que não, criançada. Pera aí, deixa eu explicar. A Sofia e o Lerim, eles vão ter uma participação hoje na nossa aula. Eles vão fazer uma disputa, sabe? Uma disputa daqui a pouco. Ela vai explicar junto com o Samuca, direitinho, o que eles vão fazer, não é verdade? Agora, antes de começar essa aula, nós vamos ler uma história bem legal. que se chama A Lerim e a Tartaruga. Olha o tamanho desse livro. Será que o que aconteceu na história da Lerim e da Tartaruga? Vamos ver um pouquinho? A Lerim e a Tartaruga? Essa história, pessoal, foi recontada por João João Luiz, linda assim. Olha só. A Lerim e a Tartaruga. Há muito tempo atrás, uma Lerim e uma Tartaruga viviam em uma grande e bonita floresta. E a Lerim e a Tartaruga, elas eram vizinhas, já faziam muito tempo. Porém, a Tartaruga evitava de encontrar a vizinha quando saía de casa. Já que a cada encontro, a Lerim ficava rindo, zumbando. A Tartaruga foi ser tão lenta. Um dia cheia de tantos insumos, a Tartaruga se gritou e disse a Lerim. Você não deve fazer isso comigo. Isso é bom, né? Deus não nos fez todos iguais. Eita! A Tartaruga respondeu a Lerim. A Lerim achou aquilo muito interessante. Ela não era lerda, como a Tartaruga. Não via nada de igual entre elas. Olha como ela era sobre iguais. Ela ficava sempre rindo da coitada da Tartaruga, nem ligava. E para sair por cima, propôs um desafio para a pobre Tartaruga. Vamos fazer uma corrida. Eu lhe provarei que não sou igual a você. A Tartaruga se sentiu insultada e rapidamente disse. Aceita o desafio. E agora, gente, será que a Tartaruga vai ter essa corrida? Eles escolheram a Raposa como juíza da corrida. Foi traçada uma rota no percurso. Marcada o horário da corrida. Olha só! Na manhã seguinte, ambas estavam prontas no ponto de partida. A Raposa deu a largada e a corrida começou. Uma fora para lá, outra para a cor, uma fora para cá. Outra fora para lá. Uma anda de gelo, outra anda de marcar. Além do ponto mais rápido, que a Tartaruga sumiu em meio a poeira e deixou a Tartaruga para trás. A Tartaruga assustada, percebeu e pensava. Será que ela estava pensando se ia confundir ou não? Logo após ter percorrido uma louva distância, olhou a Tartaruga e fez sinal da Tartaruga. Ela ficou ferida a vira pois sabia que sua rival era muito lenta. Sua vitória já estava garantida, pensou a Lebre. Imaginando o tempo que a Tartaruga levaria para chegar perto dela, resolveu tirar um coxíro, bem rápido. Logo à frente, bem na pera do caminho, ela viu uma árvore enorme e resolveu encostar ali mesmo. A brisa estava tão boa, o vento estava batendo, estava igual ao sol que estava criando a cidade. A Lebre pegou o som. Enquanto isso, a Tartaruga, com muita persistência, continuou a caminhar e sua rival, em parte da sombra, tirando um belo coxíro, passou brilhamente por ela e começou a caminhar bem devagar. Vinha daqui, cochilando, comprando, comprando. A Lebre, depois de dormir o dia todo, acordou assustada, porque ele já estava quase noitecendo. Percebeu que havia dormido e esmaiou. Ficou com medo de chegar depois da Tartaruga, no ponto de chegar. A Lebre, depois de dormir o dia todo, acordou assustada. Estava correndo, correndo, correndo com uma louca, ofegante. Ela gostou pouco de chegada, porém, já era tarde. A Tartaruga tinha cruzado a regra da chegada e toda feliz já segurava seu troféu. Olha só! A Tartaruga, o filho das Tartarugas, na hora em que será? A Lebre, muito triste, sentiu-se humilhada. Abaixou a cabeça, foi para casa e, depois daquele dia, nunca mais um bom dia em balde nenhum. Então, muito menos da Tartaruga. Moral da história, devagar e sempre. Quero sem medo para conseguir a vitória. E mais, devagar e sempre, e sem zumbar de ninguém. Pois, às vezes, quando a gente desconfia, o outro não consegue. O outro tem a força, tem a fé, tem o foco e consegue. É igual vocês, criançada. Muitos já estão conseguindo juntar as sílabas e fazer aventura. Outros ainda não estão conseguindo. Mas, não precisa de ninguém. Talvez, você não vai conseguir. Você tem que acreditar em você. Você é o primeiro que tem que acreditar. Você fica assim, eu vou conseguir, na hora certa. E a minha hora vai chegar e você vai conseguir. Você vai tentando, tentando, treitando, persistindo que você vai conseguir. Eu já me confirmo assim. O meu troféu aqui já está seguro que ela vai lá para você confirmando. Porque você não vai conseguir. Se a senhora não for esse ano. Quem disse que tem que ser esse ano? Ninguém disse. Mas, pelo que importa, é que um dia você consegue. Tá bom? Persistência, foco, atenção. Agora, os meninos, a roupa vão explicar o que eles vieram fazer aqui na aula. Tá bom? Oi, crianças. Tudo bem com vocês? Crianças, fiquei tão animada com essa aula da Tia Cillen. Gostei demais dessa história da lebre e da tartaruga. E vocês? Eu acho que vocês também gostaram muito, né, criançada? Então, eu fiquei inspirada aqui. E vou chamar o meu irmão Samuca para a gente fazer, sabe o que, criançada? Desafio! Quem gosta de desafio? Eu, 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 eu! Samuca! Vem cá! Eu tô precisando lhe contar uma coisa. O que é? O que é, Sofia? Oh, Samuca! Eu queria tanto fazer um desafio. Você gostou da história que a Tia Cillen contou da lebre e da tartaruga? Você sabe, né? Que desafios são maravilhosos! Ah! Eu sei sim! Mas só que eu vou fazer esse desafio pra quê? Se eu vou ganhar e se você vai chorar! Ai, ai, ai! Lógico que quando o jogo só acaba, quando ele termina. Você nunca ouviu isso, não? Então, eu vou me dedicar bastante e posso ganhar de você! Até parece que você vai ganhar de mim, Sofia! Nós somos gêmeos, mas eu sou bem mais esperto! Tem nada não, Samuca! Se você ganhar, eu não vou ficar triste! Eu vou torcer muito por mim, mas também vou torcer por você e vou ficar feliz se você ganhar! É, Lili! Oh! Oh! Até errei seu nome! Sofia! Agora, você me deixou assim muito pensativo! Então, vamos jogar esse jogo? Na verdade, eu também vou ficar feliz se você ganhar, Sofia! E você, criançada, vai torcer por quem? Por mim? Ou por mim? Por mim? Ou por mim? Eu acho que vocês vão torcer por nós dois, né, criançada? Vamos lá pra esse jogo? Vai ser a trilha silábica! Prontinho, Samuca, Sofia! Para esse desafio, nós vamos jogar o dado, vamos ver quem tem que chegar primeiro nessa trilha silábica da aventura, criançada! Vou fazer logo uma brincadeira para ver o filho, que é só assim começar! Mamãe mandou eu escolher esse bem daqui! Olha só, Sofia, deve só assim começar! Vou jogar o dado para a Sofia e ela fez um pontinho! Sofia, você vai avançar somente uma casa! Sem problema, né? E nessa casa que a Sofia chegou, o criançada tá escrito o nome? Mato! Mato! Vamos ver os números, tem mais? Aê! A Sofia também só fez um ponto! E ele também chegou na palavra Mato! Vou jogar mais uma vez para a Sofia e vamos ver! Que índice e dois vai avançar do jogo! A Sofia agora fez dois pontos! Ela vai pular toda a casa! Uma, duas, muito bem Sofia! A Sofia, ela chegou na palavra PULÉ! PULÉ! Começou a ler trinhampeio e faz um pontinho! Agora é o SAMUCA! Sua vez! O SAMUCA parece que tá indo bem covadinho com a Sofia! Olha que são gêmeos mesmo! Ele tirou dois! E também vai parar na palavra PULÉ! Isso dá para citar assim! Quer dizer, empate no final do jogo! Vamos ver! Olha só! Sofia tirou mais dois pontos! Vamos ver! Um! Dois! Sofia agora parou na palavra DAMA! Começou a ler dele! DAMA! E o SAMUCA tá atrás! O SAMUCA agora, ó! Fez cinco pontos! E ele vai passar na Sofia! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Fique onde está! SAMUCA! Você é a UMA SOPA! Quando eu te mando ver a Sofia, não vai ter a UMA SOPA! Gente! A Sofia fez, olha! Seis pontos! Seis! Vamos ver! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! Seis! E está aí ouvindo! Avança com a casa! Ela vai avançar mais com a casa! E ela parou no nome! E começa com a alegria regra! Gi! Tá! Rita! E agora, SAMUCA! Você tem que ter muito sorte para você jogar! Gente! O SAMUCA também fez 6 pontos com a sua cor! Vamos tampar! Um! Dois! Três! Três! Quatro! Cinco! Seis! Volte! Três! Cabos! Uma! Duas! Três! Avance! Uma casa! SAMUCA! Agora, empatou! Com a Sofia! Gente! O senhor percebe que SAMUCA já ia ganhar! Vamos lá! Joga mais para a Sofia! Um! Sofia! Você só tirou a mão! Você vai dar um pulinho! E ela parou no nome! Ti-me! 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 Agora é a vez SAMUCA! Eita! Gente! O SAMUCA fez 5 pontos! E olha só o que aconteceu! Um! Dois! Três! Quatro! Cinco! O SAMUCA passou! E feiou o jogo! Agora, crianças, vamos saber porque a Sofia e o SAMUCA sentiam a participar desse jogo! Tchau! Tchau!